Stardew Valley 1.6 para console e mobile, finalmente temos notícia. Eric Barone postou dia 22 de setembro, que agora tem uma data de confirmação de Stardew Valley 1.6 para mobile e console. Se você quiser ver sobre isso, é só você ir no site oficial do Stardew Valley, que lá vai estar certinho lá no blog. E ele diz, as versões para console e dispositivos móveis da atualização 1.6 serão lançadas em 4 de novembro de 2024. Obrigado pela sua paciência, as versões para console e dispositivos móveis serão lançadas na versão 1.6.9, que também chegará ao PC na mesma época. Estou ansioso para ter o 1.6 totalmente lançado em todas as plataformas, então gostaria de terminar um ralto de Chocolatier em seguida. Obrigado. O que ele vai entender com tudo isso, é que finalmente ele terminou Stardew Valley. Vamos dizer que ele realmente colocou um ponto final em Stardew Valley. As versões vão ficar super compatíveis, ou seja, tudo que você vê nos vídeos, tudo que você jogou no PC, agora tem no celular, sem pôr nem tirar. Tudo igual. E possivelmente seja a nossa última atualização. No máximo, seja mesmo umas correções de bugs. Agora ele vai trabalhar no novo jogo, Haunted Chocolatier. Mas agora me conta, você está animado para essa atualização?